Neste episódio de Eldering, eu vou ver se eu encontro a Millicent antes que eu acabe me esquecendo, mas uma coisa que eu devo notar é que eu anotei no mapa todas as catacumbas que eu deixei de lado e acabei esquecendo, o que é certamente algo importantíssimo aqui, mas... Yeah, será que a Millicent está por aqui? São nessas ruínas que elas estavam, né? Acredito que sim. Ao mesmo tempo eu acredito que não, então isso me deixa um pouquinho confuso, mas... Ah não, definitivamente era aqui. E observando o que está acontecendo, eu chego à conclusão de que ela não está aqui. Ok, isso significa que ela está mais ou menos por aqui, perto do vilarejo do Moinho de Vento. Tipo, eu acho que ela não vai aparecer aqui no mapa, e isso é algo que me preocupa. Tipo, eu não sei se ela vai estar aqui debaixo, eu não sei se ela vai estar ali em cima, eu não sei se ela vai estar debaixo de uma pedra, Eu não sei se ela vai estar em cima de um penhasco. Isso é um sério problema para isso aqui. Tipo, sei lá, vai ver, eu tenho que falar com Gowry de novo. Esse tempo todo, e é só isso que eu tenho que fazer. Ah, yeah, basicamente eu estou chegando na conclusão de que isso é realmente o que eu tenho que fazer aqui. O que não, é algo que me enche a alegria. Ah, depois eu... Eu prestei atenção na wiki, em guias e etc, mas é claro para todos que eu não prestei atenção suficiente, considerando que eu simplesmente não procurei a Minicite. É isso, é simplesmente isso. Falando nisso, eu acredito que eu não vou realmente me preocupar em fazer a missão do Gold Mask, que nem a missão da Selen, eu... Eu não estou nem aí. Tipo, a missão da Selen abre uma porta, o que é realmente algo interessante, etc. Mas mesmo assim, ei, Gowry. Ele não tem nada a dizer. Bom, certamente foi cheio de propósito isso aqui, mas sabe o que é cheio de propósito? A existência de uma caverna aqui. Uma caverna que eu tinha completamente ignorado, mas agora eu sei que existe, e, portanto, não ignorarei. E, tipo, como eu resolvi conseguir fazer isso? É um mistério para todos. Eu acho que eu simplesmente, sei lá, nunca acabei descendo e, consequentemente, não... Não devo ter ido nessa direção. Pensando que não haveria motivo nenhum de ir, mas... As portas não são aqui. O que significa que eu devo descer mais. Espera aí, será que isso é uma daquelas situações que eu tenho que cuidadosamente, cautelosamente sair descendo? Espera aí, para falar a verdade... Esse segmento inteiro aqui no mapa, embaixo, eu não explorei. Que eu me lembre. Bom, quer saber? Isso provavelmente explica muito. E é, com o negócio ali indicando as catacombas, etc. A gente até, inclusive, encontra um escaravelho aqui. Olha só para isso. Tipo... Olha, por mais que você explore Elden Ring, não tem como você não perder alguma coisa. Isso é simplesmente a realidade. Falando em realidades... Eu estou interessado, no entanto, em resolver a... A quest do Bok. Porque eu já consigo fazer isso agora. Mas... Ele ainda está em Lindo. Essa é a pergunta vital. Sim, ele está. Hum. Meu. Onde raios a Miracent está? Onde aqui? Tipo, o Gold Mask também não está indicado. Isso é realmente muito esquisito. Mas, tudo bem. Não vamos... Não vou me preocupar. Vamos simplesmente prosseguir por esta catacomba, que está bem podre. E acredito que não vai ter muita coisa de interessante aqui. Tipo, é simplesmente consequência da gente estar fazendo isso neste ponto do jogo. E é isso. Nada mais, nada menos. É o que é. E fim de papo. Ok. Hora de nadar aqui no veneno para conseguir um item. E o item é inútil. Absolutamente imprestável para mim. Mas, tudo bem. Ah, quer saber? Deixa... Deixa a podridão apodrecer. Eu não estou nem aí. Eu vou simplesmente correr. Ah, vou ver se eu abro alguma coisa por aqui no processo. Mas... Ah, não. Podridão escarlante. O que nós iremos fazer? Uau, sério? Só isso? Simplesmente você vira as costas e aqui está o que você deveria coletar. Ah, eu absolutamente não estou coletando aquela alavanca, mas eu posso fingir. Gup. Ok. Vamos ver. Que tipo de notícia vai acontecer aqui? Olha, a propósito, eu comprei caranguejo. Eu comprei caranguejo e isso é algo que era extremamente vital de se dizer ali. Não há dúvida alguma sobre isso. Oh, e é? Quando você se cura... Ah, é esse, cara. Que eu já estava querendo, tipo, encontrar antes. Ok, bom. Foi este cara. E ao fim disso, nós conseguimos só aquelas cinzas. Uau, cheio. Cheio de propósito. Bom, deixa eu remover isso aqui. Ah, eu não quero remover todos os marcas. Deixa pra lá. Eu não vou remover coisa nenhuma. Eu simplesmente me teleportarei para onde o box se encontra. E eu vou utilizar aquele item que ele quer escutar aqui. Olá. Ah, eu acho que simplesmente... Peraí, onde? Onde estão as cacholas tagarelas? Ah. Você é uma lindeza? Eu acho que é isso. Ok. É isso mesmo. Ok, ele não fala nada. Ah, eu ouvi uma voz. Oh, sim, sim, sim. Ah, sim, claro. Definitivamente. Para um semi-humano, eu acho que isso deve prestar, mas tudo bem. Agulha dourada... Agulha dourada... Isso está concluído, eu acredito. Mas, ah... Ok, beleza. Mais uma coisa a remover da lista. Mas, propósito. Tem catacumbas aqui, eu sinto que eu já procurei ali alguma coisa. Bom, catacumbas não. Provavelmente é uma caverna. Eu sinto que eu já procurei nesse canto ali e eu me sinto indignado de não ter encontrado nada. Tipo, imagino que novamente muitos devem ter gritado com a tela. Não, tem uma caverna ali, seu jumento absoluto imbecil. Mas, ok, vamos concluir. Vamos concluir isso aqui. Tem águas vivas ali e... Oh! Isso aqui é bem sutil, para falar a verdade. Olha só, escondido exatamente aqui. Também dá para subir aqui, etc. Mas, ok. Está aí uma caverna bem na boca de Lyúnia, que eu tinha ignorado completamente. A caverna d'água parada, na qual eu, novamente, não sei o que a gente vai encontrar aqui. Será que tem algo importante, interessante? Tem muito veneno. Para falar a verdade, eu acho que eu fiz referência a esse lugar aqui antes, enquanto eu estava na outra catacumba venenosa, caverna. E é, é isso. Não, não é somente, não sei se eu deveria tentar explorar ali no veneno. Mas, quer saber? Isso tudo é indiferente. Oh, e é, isso me lembra. Tem um talismã que melhora todos os seus ataques de arremesso. Peraí, eu tenho um talismã que aumenta os meus ataques de arremesso. Oh, eu não pensei nisso. Mas, isso é algo que eu deveria pensar. Eu realmente deveria pensar. Mas, eu vou escolher não pensar por aqui. Pelo menos, tipo, quando você vai nessas cavernas que são moleza, etc, no fim do jogo, você pode, zip, zoom, fazer tudo numa moleza. Porque, basicamente, ninguém vai realmente ser capaz de te machucar muito. Somente o veneno, que é irrelevante. É um DPS tão pequeno que não vale nem a pena mencionar. Pedra no vincente. Tantas recompensas aqui. Basicamente, significa... Olha, algo me diz que seguir ali no veneno vai me dar um talismã. Mas, eu vou ignorar esse algo que me diz isso. Que ele fique calado. Não pedi a sua opinião. Portanto, eu vou, simplesmente, prosseguir por aqui. E, é melhor desse jeito. Sebo venenoso. Oh, minha nossa. Chefe. Oh, minha nossa. O chefe é... Cavaleiro da patrulha. Oh! Cavaleira da podridão imaculada, na verdade. Mas, ah... Você... Ah... Está deslocada. Só dizendo. Insígnia da espada alada. Ok. Isso é, sinceramente, algo que é útil. Mas, é menos poderoso... Do que você imaginaria. Eu acho que isso é a melhor maneira de escrever isso. Eu vagamente me lembro disso ter sido mencionado que era uma armadilha. Ou coisa parecida. Mas, eu... Mas, eu... Eu... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Ok. Eu vou aqui, neste momento. Porque, lembra que eu... Do vilarejo dos potes ao qual eu tinha aludido no passado. Pois é. Agora é a hora de eu finalmente tentar descobrir como chegar ali. E, sim, é aqui perto de onde o Alexander estava entalado. Então, partiu. Isso aqui, eu acho que vai ser somente questão de prestar atenção por onde a gente pode cair. E eu provavelmente vou acabar morrendo várias vezes no processo. Porque... É claro que isso vai acontecer. Mas, vamos... Vamos lá. Ok. Eu estou vendo. Eu estou vendo ali. Estou vendo. Oh! Sério? Era tão gritantemente simples. Esse tempo todo. Tão... Tão óbvio. Eu pensei que, sei lá, isso aqui fosse... Difícil de encontrar, mas não. Coisa nenhuma. Você simplesmente... Chega aqui e... E você chega aqui. É fácil. É tranquilo. Você pode conseguir umas runas aqui. Se eu não me engano, não tem nem catacumbas, nem nada desse tipo aqui para a gente encontrar. Somente isso aqui. Bem, eu estou indignado. Mas, tudo bem. Literalmente a primeira vez que eu chego aqui a propósito. Nunca... Isso aqui era um lugar que eu sempre sentia ignorado. E para falar a verdade, as recompensas são profundamente ignoráveis, se eu não me engano. Mas, tudo bem. Mas, tudo bem. Tem jarros aqui. Pequenos jarros. Ok, passar contigo. Não, acho que só tem um NPC e é você aqui, correto? Coz, eu não pensei que ninguém sabia sobre esse lugar. Ah, só descobri. Ah, eu não sou jarrista. Ok, aparentemente eu vou ser. Não é fácil, deixa eu ver suas mãos. Yeah, eu não passo no teste de maneira alguma. Hum, sua pele... Você precisa... Eu me desculpe, Coz. Que sorte. Ok. Não parece que... Nós ainda podemos conversar e visitar-me. Certo, você não vai falar nada... Não. Ok, eu acho que para avançar isso aqui eu preciso encontrar o Diálos em algum lugar. E eu sinceramente não sei se eu vou conseguir encontrá-lo ou não, mas... Ei, você encontra potes aqui. Caso você sinta necessidade, mas sei lá. Por mais que você queira utilizar potes, chega uma época que simplesmente não adianta muito. Uh, eu acabei de me lembrar que eu não verifiquei muitos vagalumes. Ah, quer saber? Tanto faz se eu verifiquei os vagalumes ou não. Então, você está simplesmente aqui, calado, sem falar nada. Tem um monte de lírios aqui que você pode coletar, mas... Fora isso. Não há muita coisa. Será que ele ainda está na mansão vulcânica? Ou será que ele voltou para a tábua? Eu não sei. Eu realmente não sei e isso me incomoda. Me incomoda tanto que... Espera aí. Eu acho que ela está embaixo da ponte, a Millicent. Eu estou certo ou estou completamente errado? Ela... Não está abaixo da ponte. Bom... Foi uma bela tentativa que não teve frutos. Será que ela apareceu perto do castelo venenoso? Ah! Eu não preciso me colocar nessas situações. E ainda assim, eu me coloco de qualquer maneira. Eu não vou ficar insistindo nisso. Ao invés disso, o que eu vou fazer é prosseguir aqui por um caminho da mansão vulcânica que eu acho que eu simplesmente completamente acabei ignorando. Tipo, eu acho que eu desci esse caminho ao contrário e eu acho que o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero com suas catacumbas e tudo é simples e... Oh, yeah! Dá pra ver itens aqui. Ver esses itens já indica que isso aqui foi um lugar que eu deixei ignorado, inexplorado, propositalmente porque eu queria fazer isso aqui de baixo pra cima cuidadosamente. Pra falar a verdade, eu acho que a única divergência que importa aqui é isso. Vocês estão vendo? Porque eu certamente estou. Olha, uma coisa que eu tenho a dizer aqui é de que tipo... Lembra das... das setas grandes e eu pensei que eu tivesse pouco? Pois é, eu tô com mais do que o máximo e eu só preciso de setas grandes alternativas porque com elas, aí então eu vou conseguir matar aquele dragão, provavelmente. Tipo... Peraí. Oh, flechas grandes de ouro, lança de... Oh! Pensando bem... Eu acho que eu posso ter o suficiente. Hum... 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 Ok. Eu vou manter isso aqui em mente, tentando não esquecer e... Ahá! A gente encontra uma graça junto de um cemitério também para mais runas. Meu, honestamente, isso me dá um pouco vontade de simplesmente gastar todas as runas que eu tenho aqui para conseguir alguns níveis vestigiais, mas eu não vou. Olha aí a missão do Corrin. Eu não vou completar porque... Acredito que... Oh! Peraí de Força de Sombrinha 6. Acredito que você precisa adquirir inteligência extra, acho que 37 em algum momento, para fazer o passo de transformar a estátua do Radogon na estátua de Márica. E... E é... Eu não vou me preocupar em fazer um respect inteiro só por causa disso. Tipo, provavelmente, ganharia bastante com um respect focando exatamente em uma arma quando eu estiver lutando contra os últimos chefes, mas eu... Prefiro não me preocupar com isso. Oh, qual é? Eu esperava um item bom e não isso, mas tudo bem. Ah, e é esse lugar! Aqui é um segmento inteiro que a gente pode explorar. Bom, podia seguir em frente por ali, que é o que eu quero e o que eu vou fazer, mas tipo, qual o propósito disso aqui? Pois é, qual é o propósito desse lugar aqui nesse momento? Tem lobos. Tem lobos por aqui nessa floresta. Será que próximo a um vulcão ativo é realmente um tipo de habitat onde você deveria viver, lobo? Acredito que não. E aqui... E aqui eu estou confuso. Aqui eu estou realmente confuso. Peraí, eu... Eu já estive aqui. Evidentemente, eu já acabei fazendo este lugar aqui. Que raios! Olha aí, foi a partir daqui que... Ah, tá, 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 tá. Eu simplesmente não segui para a esquerda porque eu acho que eu esqueci completamente que aquele caminho existia. Mas, ok, ok, eu consegui me orientar e... Ah, eu não lembro se eu decidi seguir pela direita ou se eu simplesmente ignorei. Tanto faz. Ok, peraí. Se eu não seguir pela escada, você vai para aqui? Pá, pá, pá. Eu já explorei este canto todo aqui. Boa pergunta, mas eu não estou determinado o suficiente para respondê-la. Ok, temos mais lugares completamente... Oh! Mais lugares completamente destruídos por aqui. Nós temos mais escadas e... Aquele cara... Legal que dá para você ver essa sentinela aqui de longe sendo um problema em potencial. Mas... Ah, yeah, mesmo assim. Ok. Quanto de energia isso aqui consome? Uau! Isso foi um ataque bem impressionante. Parabéns. Ok, eu tento parar de tentar utilizar a Garra do Leão Selvagem quando eu tenho pouca energia. Porque isso acaba consumindo demais. Eu fico tentando fazer um ataque extra para quebrar a postura e acabo não fazendo. Isso é um erro e é algo que eu não quero e é algo que eu não desejo e é algo que ninguém deseja. Então... Yeah, que tal nada disso? Ok. Temos múltiplas escadas aqui. Falando em escadas eu acho que tinha um posto de observação inimigo. Ó, qual é? Qual é com esses caras? Eu acho que havia um ponto de observação inimigo ali que eu completamente ignorei. Acho não. Eu sei que tem um posto de exploração que eu poderia ter escalado e ter descoberto algumas coisas aqui. E é meio que impossível você se esquecer daquele posto de observação específico. porque quem conseguiria após assistir aquele aquele momento do Germa jogando com como absoluto lixo ali tipo uma um dos momentos mais legendários de Elden Ring alguém poderia dizer. Yeah, eu certamente não poderia. O que é isso aqui? A última coisa que eu esperava ver. Ok, o que que tu tá vendendo? Uau. Yeah, ok. Eu vou comprar um desses e peraí. Freixas Grandes Expulsivas. Oh. Isso parece algo que vale a pena Ok, beleza. E você não ok, não tem mais nada a dizer aqui. Tudo bem. Meu, tem dois duas escadas que te levam as escadas aqui. Eu não sei qual é o lugar correto. Isso me incomoda. Uh oh. Peraí. Eu acho que isso aqui é a maior escada. A última escada. a escada mais impressionante dentre todas as escadas. Peraí, deixa eu olhar numa... Ah, o jogo não tá me deixando. Lá. decepcionante. E aqui em cima... Eu fico realmente confuso sobre o que está acontecendo aqui. Ok, peraí um momento. Esses soldados aqui estão sendo afligidos por loucura, né? Ah, eu pensei por alguns instantes que não era isso e eles simplesmente estavam com os olhos brilhantes de runas extras mas, tipo... É. Isso é meio que impossível nessa situação. Simplesmente um grupo inteiro... Ok, jogo. Deixa eu olhar o mapa. Eu quero olhar o mapa. Eu quero olhar o mapa e saber o que está ocorrendo. se você deixar. Ah, isso tem cara de bug. Na real. Não consegui ver aqui. Tem cara de bug definitivamente, mas... Vamos deixar isso de lado e simplesmente prosseguir e coletar isso aqui. É. Faz sentido encontrar um olho de hielo ali, mas pelo menos... Ativando essa graça aqui... Oh! Eu acabo exatamente onde eu queria estar. com a última escada e... Tudo jóia ali. Essa escada, a propósito, tem alto potencial de comédia. Só dizendo. Ahn... Deixa eu ver. Ahá! Se eu voltar por aqui eu chego nas catacumbas que eu estava tentando encontrar. Meu, olha... É tão perigoso em Alden Ring você decidir sair para outro canto e deixar um... Uma bifurcação esquecida que... Olha, pra falar a verdade ia dizer, meu, não sei como você conseguiria fazer... Ahn... Evitar esse tipo de coisa, mas é bem fácil. Você... Simplesmente poderia colocar uma nota e... É só isso. O jogo dá exatamente um monte de... Medalhões, etc... Pra você marcar o mapa e indicar. Ei, olha... Esse lugar tem isso. Esse lugar tem isso. Esse lugar tem isso. E eu uso esse recurso? Não. Eu absolutamente não utilizo esse recurso e sigo feito um absoluto completo jumento. Enfim... São as cavernas do semi-humano. Será que isso aqui... Olha, simplesmente o fato disso aqui ter o nome de cavernas? Já meio acaba indicando que é isso... Isso vai ser complicado e vai ter umas 300 câmaras diferentes e isso faz eu pensar que eu não quero explorar em absoluto isso aqui. Mas eu consegui o escudo de cobra. Isso é interessante. Ok? Vou continuar ignorando todo mundo aqui. Eu sei, vocês estão... realmente fazendo uma tentativa admirável, mas eu não estou nem aí para o quão admirável tal tentativa pode ser. Eu acho que eu já encontrei o fim da caverna. Yeah! Ok, beleza. Isso foi curto e isso me deixa plenamente satisfeito no momento. Ok, vamos ver. É uma rainha sem... Rainha semi-humana. Eu estava justamente... Eu estava justamente pensando que tipo, que eu não tinha encontrado uma. Bom, a resposta é que de fato é isso. É aqui que você consegue o canhão de jarro. Oh, agora faz todo sentido. Bom, de qualquer maneira eu não ia acabar utilizando aquilo, mas... É, agora a gente sabe que aquilo existe ali. imediatamente teleportar aqui de volta. Ok, agora está na hora da gente imediatamente lutar contra outro chefe e eu sinto que esse vai ser moleza dentro da situação atual, mas não costuma ser... Normalmente... Wow! Ok! Eu não sabia que você poderia ser arremessado para Narnia desse jeito, mas você pode... Oh, qual é? Qual é Fera de Estrela Cadente? Isso... É... Sacanagem absoluta que você está fazendo. Espera aí. Isso não é uma arma boa. Ok. Deixa para lá. Eu lembro o que eu tinha dito sobre... Ok, eu não tinha noção do quão perigosa esta arena era, como vocês podem perceber. Ok. Lição aprendida, pelo menos eu espero. Que tal não ser arremessado para outro planeta ali? Ok, o seu moveset parece mais complicado do que todos os outros de você que eu encontrei até agora. e aí ele consegue te ver, não cego. Ops. Ok. Vamos lá. Um e dois e... Oh, qual é que é tão fácil acabar te errando desse jeito porque é... Ups. Bela tentativa. Bonk. Ok. Vamos lá. Chega mais. Eu acabei te errando completamente ali, na verdade. Bonk. Segura de bonk. Seria melhor se eu conseguisse atingir a cabeça dele, mas... Ahn... O jogo está mirando no lugar errado. O que é realmente conveniente. Ok, hora de beber. E hora de atacar. E aí, se você simplesmente vai ficar assim desse jeito, eu vou tomar vantagem. Oh, peraí. Eu não... Estou com energia suficiente para fazer tanto dano. Calma aí. Ok. Ahn... Será que eu deveria tentar... Quer saber? Ahn... A resposta é que foi bom, mas... Eu poderia ter feito melhor. Ok, toma essa. Yeah! Bela deseada. E rola! Incrível. E... Ok, porque eu decidi tentar bloquear aquilo quando eu não utilizei o frasco. Isto é um mistério. Mais do que um mistério, isso aqui... Ai... Ai... Ok. Somente correr não basta. Isso aqui está sendo uma luta bem feia. É... Ok. Consegui fazer dano. Meu, você não deveria já... Ai... Há 10 horas ter perdido sua postura. Acho que sim. Mas... Não. Estou jogando tão bem. Estou jogando tão espetacularmente bem. Vocês simplesmente não conseguem sequer compreender. Oh, qual eu? Pensei que eu tivesse desviado. Bom... Evidentemente não, mas está valendo. E... Oh, droga! Ele faz um atraso ali naquele terceiro ataque. Rola pra trás! Então, um... e dois... E, quer saber, isso aqui realmente não é uma boa arma pra você utilizar contra-chefes que você realmente deveria tentar quebrar a postura. Isso é o que eu estou realmente aprendendo com uma certa certeza. O que é isso agora? Oh! Isso é um laser imenso. Não estava preparado pra isso, mas tudo bem. Ok. O dramático o fim da luta. Ok. Oh! Qual é? Sério? Aquilo me atingiu? Vamos lá. Oh! Eu sabia que isso não ia dar certo. Eu sabia que isso não ia dar certo e, ainda assim, eu teimei. E, bom, vocês viram o que acontece quando você teima. Ok. Chega de idiotice. Eu absolutamente não posso justificar ficar morrendo duas vezes pra esse paspalho neste ponto do jogo. Ah, mas eu sei que o martelo maior... Ok, isso aqui é overkill, mas, tipo, eu quero minimamente ter que alterar... Peraí, o que? Ok. Qual seria uma arma leve aqui? Quer saber? Estou começando a achar que isso aqui é ideal. Tipo, e é, eu sei, como você já pode perceber, isso aqui está desperdiçando dano, porque aquilo é um inimigo que não sangra, ou pelo menos eu acredito que isso é um inimigo que não sangra. Eu posso utilizar o torrent. E é, eu sempre podia utilizar o torrent esse tempo inteiro e acabei não utilizando como uma fonte de... Bom, eu me sinto estúpido, mas, tudo bem. Se liga, garra de leão. Ha! Eu errei! No entanto, garra de leão. Pare de se mexer tanto, criatura! Deixa eu fazer os bonks. Ok. Eu tenho que pensar mais. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Quer saber? Que tal utilizar ataques rápidos ao invés de ataques lentos? Isso realmente parece como a melhor coisa a se fazer aqui. Tipo, quando ele está tentando fazer... Não, não adianta. Ele continua se mexendo mais ainda. O cara é realmente um touro genuíno da maneira que ele se mexe. Ok? E, olha só, é só trocar de arma que tudo fica completamente diferente. Imediatamente. Ok, ok, eu sei que você está tentando fazer algo impressionante aqui, mas eu vou receber o dano. Tipo, eu aceito. está indo para o endereço errado esse dano. Mal aceito mesmo assim. Tipo, sabe quando os caras recebem, sei lá, tentam SSD por acidente e é basicamente isso que está acontecendo? O que? Não é essa mente? Eu não estou nem entendendo o propósito do que Ryus estava tentando dizer com a minha analogia, mas tanto faz. se ainda ficou com postura depois daquilo eu estou impressionado. Au! Geralmente poucas pessoas ou criaturas em geral não ficariam com muita postura depois de serem atingidos por uma clava. Mas ainda, se tal clava fizer você sangrar um monte, que é o caso dessa aqui, mas tanto faz. Ok, grande laser, a gente pode ser... Oh! Você errou! Zup! E, ó, qual é? Se eu tivesse aplicado resistência, isso teria... Ó, qual é? Sério? Não dizia daquilo. Minha decepção imensa. No entanto, acabou-se o que era doce. Eu me sinto estúpido pra caramba pra aquilo ter demorado tanto, mas tudo bem. E com isso, nós conseguimos a mandíbula de Fera de Estrela Cadente, que é o motivo de eu ter elevado inteligência até 22, caso vocês estivessem curiosos. Vamos voltar ao nono acampamento do Monte Gelmir e eu vou ver se eu acabo encontrando... Peraí, eu literalmente estou aqui. Deixa pra lá, eu pensei que tivesse... Ok, estranho você não conseguir chamar o torrent aqui em cima. Será que eu acabei ativando algum tipo de bug bizarro? Ou... Ok, não, você simplesmente não pode chamar o torrent em cima da ponte. Naturalmente, isso significa que pessoas tentaram fazer isso em testes e os resultados foram, digamos, catastróficos para quem testou. Especialmente naquela ponte que está imediatamente antes de uma graça. Eu imagino que tanta gente acabou clipando direto para o penhasco ali. Eu absolutamente consigo admirar aquele desastre, mas... E aqui, né, aquela... Aquele ponto de observação é o ponto de observação que eu quero, eu acho. Eu não sei porque eu estou de repente tão determinado a explorar isso aqui, mas... É, eu decidi que sim. Então, pronto. deixa eu subir. Minha recompensa aqui vai ser tão decepcionante. Eu estou simplesmente já prevendo a situação que vai acontecer aqui. Situação que será uma comédia. Espera um instante. Deixa eu colocar... Ih, vamos colocar isso aqui só para o futuro. E o que a gente... espera aí. Não, certamente tem mais do que só flechas de fogo, né? Oh, meu Deus, não tem. Isso! Oh, espera aí. Eu perdi essas escadas. e aqui em cima nós conseguimos ao fim de tudo arco com folia. É! Pelo menos é uma arma. Não é uma arma que me interessa sequer remotamente, mas é alguma coisa. Ah, deixa eu ver. Dá para eu cair sem morrer aqui, não é? bom. Dá para eu cair sem morrer aqui. Isso! Oh, beleza! Só queria me teleportar aqui. E... tá aí mais uma catacumba eliminada e... no fim disso tudo... Ok? Chega? Chega. No fim disso tudo, eu percebo que tem catacumbas aqui e eu meio que não estou com vontade de ir para cá nesse exato momento para ser perfeitamente honesto porque tipo, isso aqui é uma das piores catacumbas do jogo inteiro, não é? Tipo, isso aqui, se eu não me engano, é feito para ser exatamente a pior catacumba exatamente do jogo inteiro. A propósito, eu estou vindo cintilação aqui, cadê o escaravelho? Eu sei que tem um escaravelho, mas cadê ele? Ali em cima? Por aqui? Tá meio difícil ver. Ahn... Ahn... Oh! Isto... Ok, quer saber? É algo que eu não teria visto, então ainda bem que tinha um som pedra sombria 8. Não podia ser uma 9. Se fosse uma 9, seria incrível. Ok, eu estou quase lá. Não, eu não estou. Meu, como eles... Quê? Eu não sabia que tinha mais uma caravana dessas por aqui. Isso, honestamente, é algo que acaba me deixando chocado, mas... Oh, sério? Qual é a garra de leão? Uh-oh. Peraí, peraí, muita calma nessa hora. Isso aqui é uma zona de alto nível que eu não posso simplesmente, casualmente, ficar negligenciando do jeito que eu estou negligenciando. Tipo... Seja inteligente por um instante. Ok, mas... Yeah! Qual é a dessa caravana? Ah, eu preciso impedir que ela siga em frente antes de... Ok, tá, tudo bem. Com um garra de leão, isso vai ser no instante. Especialmente com... Uh, a quantidade de dano que aquele sangramento causou. Uau! Dois deles aqui. E é por isso exatamente que a gente aumenta tanto a quantidade de... Arcano. Faz um resultado tão bom ali. Oh! Bom, então é aqui que você consegue a tocha de Santa Trina. Uau! isso é tão tarde no jogo. Muito mais do que eu imaginava, mas... Tudo bem. Ah, cadê as catacumbas? Deixa eu simplesmente me livrar de você. Pra você deixar eu ver o mapa. E... Ainda a nossa frente. Ok. Tava preocupado com penhascos, mas... Não devo estar muito pelo jeito. Ok. Tem inimigos lutando aqui. Quero saber, será que aqueles inimigos... Uou! Uou, 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 uou! O que que é isso? Por que simplesmente avançar ali fez eu começar a escalar uma montanha como se isso aqui fosse Skyrim por alguns instantes? Não sei, mas isso me assusta. e, portanto, eu não vou... Não vou pensar muito nisso. Eu vou simplesmente seguir e... Ahn... Ok. Eu sei que é mais ou menos por aqui que a entrada existe. Mas... Ahn... Eu não estou vendo nada. Sabe o que seria realmente legal? se você pudesse ver alguma coisa aqui. Mas não, simplesmente campos nevados de absolutamente não conseguir ver nada e... Pequenos penhascos são criados no processo. Hum... O que que está acontecendo? Peraí. Certo? Ok. Pelo menos isso não é tipo uma parede ilusória. Se fosse... Eu ficaria bem triste. Porque eu sinto que eu estou no lugar completamente errado de alguma maneira. E... Existe uma complicação extra nisso aqui. Eu não sei. Honestamente, eu até cortaria essa parte aqui de eu procurar a esmo. Só que... Se alguém precisar de ajuda em encontrar isso aqui. É melhor manter isso aqui... Uff... Manter isso aqui inteiro mesmo, porque... É... É necessário para encontrar o lugar. Obviamente. Ou, o que? Quer saber? Tudo aqui é tão absurdamente camuflado. Urgh... Ok, tudo bem. O importante é que a gente chegou aqui. E se eu não me engano, isso aqui por ser a última catacumba do jogo... Quer dizer, a gente vai fazer catacumbas depois, mas tipo, isso aqui é obviamente a última catacumba do jogo. É absolutamente terrível. Se eu não me engano, isso aqui é uma catacumba que basicamente vai ser a catacumba de Mario de novo, castelo, só que com uma diferença vital. e essa diferença vital é que isso aqui vai ser mais longo ainda. E tipo, considerando quão longo... Qual é o jogo? Não simplesmente faz uns 300 lugares existirem aqui. Mas eu falar isso me deixa assim. Eu não sei qual é a melhor direção. Oh, quer saber? Isso aqui era a direção perfeita aqui por um momento. e tem essas torres só que utilizam gelo ao invés de fogo. Espera aí, ou será que aquilo aplica magia? Gelo é magia nesse jogo, então, tanto faz. Ok, esta é a gimmick. Utilizar torres para subir. Se for somente... Uou! Olá! Como vai você, chefe? Simplesmente existindo aqui do nada. Não sendo um chefe, por essa eu não esperava. Eu posso fazer cambalhotos também. Uou, sério? Estou surpreso que isso não quebrou a tua postura. Qual é? Você está fazendo dano demais e eu estou fazendo dano de menos. Oh, eu não acredito que eu gastei um arco de runa para isso. Deixa eu ver. Em termos de armas que eu posso usar... Ah, vou simplesmente continuar com isso aqui. Mas, eu vou dessa vez, tipo, levantar o dedo para utilizar a armadura um pouco melhor? Honestamente, não. Eu vou simplesmente prosseguir e fim de história. Meio que seria legal se eu tivesse uma arma aqui. Oh, qual é? Sério? Que eu não tinha direito nenhum de me atingir. Ok. É... Talvez eu não esteja fazendo as melhores decisões do mundo aqui. Mas, está valendo. Especialmente com a vitalidade bestial. Isso ajuda bastante. Ok. Cadê você? Ah, ali em cima, esse tempo todo. Bom, eu me sinto um tolo. Ok. Primeiro, acabar contigo. Segundo... Ah, qual é? Segundo, jogar bem o videogame. Eu sei. Que desafio. Oh, 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 Sério? Você aguentou duas pancadas de garra de leão? Olha, isso é sinceramente preocupante. Mas, quer saber? Melhor estratégia? É R1. A estratégia sempre foi R1 esse tempo inteiro e eu estava agindo feito um tolo. Ah, ok. Vamos colocar isso para baixo. Para cima? Oh. Ok. Indiferente no momento e eu não posso utilizar aquilo para escalar o que me frustra. Ok. Isso está rapidinho virando um tremendo de um labirinto. E eu não estou gostando disso. Uh, tem mais um daqueles ali. Oh, e eu posso seguir por aqui também. esse jogo está tentando dar um nó na minha cabeça. Esse jogo está tentando dar mais do que um nó na minha cabeça. Ah, oh, bom, você acordou. Espero que não tenha outros inimigos aqui. Oh, exceto que você tenha a espada, o que acho que é bom para mim. Ah, R2. R1. Ok, quer saber? Spam vale a pena. E com isso eu vou simplesmente bonk. É. Ok. Jogue de maneira inteligente que então você vence. O que? Em Elden Ring? Impossível. Mas tudo bem. Ok, o que é isso agora? Você não é exatamente o tipo de inimigo que eu devo ignorar. Ou ainda bem que panqueca é possível. ainda bem que você não é capaz de me aparar. Para eu descobrir o que raios você poderia fazer. Uou, ok. E assim que você leva uma pancada plenamente desnecessária. peraí, com isso eu posso subir mais ainda. Eu devo subir mais ainda. Não! Oh, isso foi uma sequência terrível de acontecimentos. quer saber se aquele inimigo não conseguiu me perseguir. Fantástico. Uma hora ele vai desistir, né? Yep! Certamente. Ok, agora deixa eu ver. Ah, oh! Eu sou tão burro! Ok, eu vou simplesmente utilizar o negócio ali. Mas é, eu tô sinceramente surpreso que eu pensei que tivesse uma maneira de você subir ali e você de fato tinha uma maneira esse tempo todo. Quer saber, isso aqui é design de catacumba nível DLC. eu admiro a tentativa. Mas sabe que eu não deveria... Oh, eu deveria olhar pra cá primeiro, porque ali... Ahn... Ia! Quer saber? Deixa eu deixar você de lado. Ia! Muito melhor! Oh, e aqui é onde eu consigo isso aqui. Bom, eu sei onde a outra catacumba está. Portanto, a catacumba horrível. Terrível. Que eu sei que vai ficar dando voltas e voltas e voltas. Ok, tudo bem. Eu sei agora o que fazer e tá tudo jóia. Vamos simplesmente utilizar isso e isso. Comer camarão. que tipo de chefe eu vou enfrentar aqui? É... Oh, um duelista. Ok, vocês costumam ser um pouquinho impressionantes, mas logo me disse que você não será muito. Oh, yeah. Eu estava absolutamente correto. Ih, o pobre coitado... Peraí, você é vulnerável panqueca? Sim. Oh, bom, você nunca teve chance. Nunca teve nenhuma chance. E é, isso acabou sendo meio desequilibrado aqui em termos de recompensa para a dificuldade, mas tudo bem. Peraí, por que eu disse isso? A dificuldade da catacumba comparado à dificuldade do chefe, eu deveria dizer. Honestamente, qual foi a recompensa? Eu não prestei atenção. mas tudo bem. Oh, yeah. Uma coisa que eu quero fazer agora é testar esta coisinha aqui, mandíbula da Estrela Cadente. Porque eu acho que isso aqui deve ser interessante de se utilizar. Porque é uma arma que eu basicamente nunca realmente usei. Yeah, não, isso já já é motivo suficiente. Ok, Fortalecer Arma, Força Sombria, excelente. Yeah, eu vou colocar nove nisso. Ok. E agora, deixa eu ver pelo menos o moveset disso aqui. Porque eu acho que isso deve ser interessante se utilizar no próximo episódio. Realmente parece algo legal. Ok, primeiramente, a cinza de guerra é legal. Esse é esse ataque. R2 é esse. Ok. O quão bom isso aqui é, eu não tenho muita certeza, mas tudo bem. Ok, deixa eu colocar algo mais leve aqui. Para início de conversa. Ah, vale a pena eu... Eu deveria estar utilizando isso aqui o tempo inteiro. Mas tudo bem. Ah, quero saber, isso aqui é mais leve. Movas mais leves também. E agora... Uau! Isso aqui é uma arma realmente pesada. Bom, é claro que é, olha o tamanho. Mas, mesmo assim, eu não imaginei que eu fosse ter que diminuir a minha defesa tanto assim. assim. E aí,